A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A Polícia Civil prendeu na manhã desta terça-feira um suspeito de ter matado um homem de 26 anos no último sábado, na Vila Nova, em Tapes. A vítima, Ismael de Oliveira Silva, foi alvejada por quatro disparos de arma de fogo por volta das 7 horas da manhã, enquanto caminhava na rua Horácio Gomes da Silva. O suspeito foi preso após uma operação conjunta entre a Delegacia de Polícia de Tapes e a DPPA de Guaíba. Dez policiais civis participaram da ação que culminou na prisão do suspeito em Eldorado do Sul. A polícia não divulgou o nome do suspeito para não atrapalhar as investigações.